E aí pessoal, Alisson Arruda aqui, mais uma dica pra vocês. Como vocês aumentarem a durabilidade da baqueta e tirar um som mais apurado do chimbau. Você vai tocar com o pescoço em paralelo ao chimbau. Nunca assim, assim você não tira um som legal e você também diminui a vida útil da baqueta. Essa é a dica.